Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hidrate-se. Então vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Ju e a gente vai ver aí as energias da semana. As principais energias, né, como que a gente pode lidar aí com as facilidades e bênçãos e desafios da semana. Lembrando que essa aqui é uma leitura coletiva. Pega o que ressoar com você. E o que não ressoar, deixa pra lá, né, de outra pessoa. Dê permissão ao universo pra que nesse momento a gente possa trazer mensagens importantes. E, importante, participe desse vídeo, né, a sua participação é muito importante. É essencial pra fazer o canal crescer, o canal evoluir, pra me incentivar. Então, conta aí com a sua participação. Então vamos começar aqui mostrando as nossas opções. Opção número 1. Ou opção número 2. Escolha uma das opções. E vamos nos conectar pra poder começar a nossa leitura. E vamos nos conectar. E vamos nos conectar. Vamos começar aqui com a leitura número 1. Chegar um pouquinho pra cá. Isso. Então vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Oráculo extra. Oráculo extra. E oráculo das fadas. Então vamos ver o que sai aqui. Olha que bonito Essa é uma carta Que ela fala de O que é suportado De apoio E também de seguir a luz De seguir a voz interior Desse suporte Que vem De forma natural Mas que parte de dentro Como se o de fora fosse um reflexo Da sua intenção interior Interessante Bom, aqui A gente percebe Que a principal dificuldade Dessa semana É a pressa Pressa de concluir coisas Pressa de fazer coisas E quando eu estava tirando as mensagens Me veio frases do tipo Quem tem pressa come cru Ou A pressa é inimiga da perfeição Enfim Então essa pressa De querer fazer as coisas rápido Concluir, se livrar das coisas muito rápido Vai atrapalhar o seu desempenho E pode até atrapalhar Essa conexão com você mesma Através desse suporte Através dessa intuição Dessa coisa mais internalizada Porque está tudo focado no Ah, vamos resolver isso aqui agora Enfim Então Aqui O lado positivo O que pode te aconselhar Nesses dias De ansiedade De pressa De ver logo Resultados E conclusões É você Prestar mais atenção No processo Do que no resultado Propriamente dito É ter mais calma É ter mais planejamento Não ir adoidado Né Ter cautela E Vislumbrar a paisagem Né Desse caminho Antes de só focar No resultado final Tá Aqui fala que As pessoas Né Não sei se é um processo De trabalho Profissional Ou se dá vida Mas de uma certa forma A gente sempre está sendo Observado e avaliado Né A forma que a gente tem carinho Pelas pessoas Pelas coisas Isso tudo de uma certa forma Volta pra gente Né Seja através de uma avaliação Seja através de como as pessoas Vão nos tratar Então Trate Os seus processos Como você gostaria De ser tratado Né Sem essa pressa Sem correr Né Não precisa disso tudo Tá E dê espaço Pra sua intuição Falar com você Né Desse suporte Aparecer Né E Não tenha Pressa De De conclusões De chegar em conclusões Tá É Desfrute Da paisagem Que vai Ser Tão prazeroso Quanto Né A conclusão Ou talvez Até mais Né Porque acabou Acabou Aí tem que começar De novo Uma outra coisa E aí você Tem pressa De finalizar E nunca Tá curtindo O processo De fato Então Fica aí também Pra reflexão Vamos prosseguir Aqui com a leitura Número 2 Tchau E Tchau Tchau Então, vamos lá. já não vou dar Afirmações para curar o coração, né, então aqui mostra essa questão aqui, né, de dores internas E que fazer afirmações, né, porque a palavra tem poder, né, as palavras tem poder Então fazer autoafirmações que priorizam essa cura interior do coração, das emoções Pode te ajudar em alguns momentos aí durante a sua semana, né Então vamos ver aqui, começar aqui pelos desafios, né Aqui eu vejo que o desafio é querer ter muita vontade de fazer coisas, né, de botar a vida para movimentar Mas você sentir que precisa de algo mais e não sabe o que é Não sabe o que é Então vejo você perdido em si mesmo, perdido nessa falta, né, nesse buraco que você não sabe o que é para poder avançar Então tem muita energia, tem às vezes planos, já tem até um caminho para se seguir Mas falta alguma coisa para começar de fato Para se unir, né, a esse objetivo e enfim, fluir, né Então vejo essa dificuldade E o positivo aqui dessa semana é que você pode encontrar, né, buscar formas que funcionem de tapar esse buraco e seguir em frente, tá Aqui fala muito desse equilíbrio interior, de saber equilibrar a força com a sabedoria, né Essa aqui é uma carta que me diz muito isso, né A força e a sabedoria, quando andam juntas em equilíbrio, elas são imparáveis, né A gente precisa saber, a gente se amansa e sabe a hora certa de usar a nossa garra, a nossa força nos momentos que são realmente necessários A gente não se desgasta à toa, a gente não fere à toa, a gente não se machuca à toa Então eu vejo que essa sabedoria com essa força em equilíbrio te traz muitas coisas positivas, tá E como que você pode ir atrás desse equilíbrio? Através dessa cura interna, né, do que está machucado dentro de você É a autoestima, são as emoções, é a vida amorosa, o que está essa ferida aberta ainda? O que está te atrapalhando internamente? É preciso buscar essa cura pra você conseguir esse equilíbrio da sua força Porque você é uma pessoa muito forte e muito sábia, só que está faltando aí esse equilíbrio E isso vai tampar esse buraco, né, esse buraco que você acredita que internamente está ali aberto, tá E que pode estar doendo há tanto tempo que está dormente Você não sabe o que é mais, você não entende o que é mais Porque é algo que pode estar ali há bastante tempo, tá Eu vejo que essa semana você pode ter contribuições, né Trabalhar em equipe vai ser muito bom, né Pessoas te ajudando vai ser muito bom Pedir ajuda ou ajudar o outro também vai te fazer se sentir muito bem Não se sentir só vai ser algo que pode te trazer uma força, né Te trazer uma energia muito positiva pra viver esses próximos dias, tá E eu vejo você fazendo planos, né Mais planos, tendo mais desejos Só que com mais esperança de que eles de fato se realizem, tá Ir atrás desses sonhos pra que se realize Você tem total condição disso Mas é preciso ter esse equilíbrio Sem esse equilíbrio E ainda sentindo esse buraco, né Do que tá faltando Te impede de chegar naquilo E te digo O que você deseja não é aquilo que vai tampar o seu buraco Interno em... né Não é Não é o que você deseja Não é o carro do ano Não é a casa Não são os objetos Não é o sucesso Não é o que você deseja que vai tampar esse buraco O que vai tampar esse buraco é a cura É a cura e o equilíbrio da força e sabedoria Tá bom? Então foca nisso Que vai ser tudo de bom Tá bom? Então eu fico por aqui Desejo pra vocês uma semana excelente E a gente se vê No próximo vídeo Tchau